Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Eu continuo em casa, continuo aqui em quarentena, trabalhando em casa e com certeza limitando as minhas saídas àquilo que é estritamente necessário. Ou seja, nesses últimos dois meses não foi possível fazer nenhum voo com o drone. O DJI Mavic Pro está aqui em casa, guardadinho, esperando quando for o momento certo para podermos sair novamente ao ar livre e podermos frequentar sem medo os espaços públicos. Por hora, para conseguir manter uma média de um voo de um vídeo a cada duas semanas, pelo menos 15 dias, 20 dias, eu voltei aos meus baús digitais aqui do HD do computador para resgatar mais um voo que eu fiz ainda no ano passado, em 2019, no dia 1º de agosto do ano de 2019. Nesse voo, eu sobrevoei o bairro de Sambaqui, a Orla de Sambaqui, que é um bairro que fica a 22 km de outros aqui do centro de Florianópolis. Um bairro muito próximo aos bairros de Cacupé, que eu já mostrei num vídeo, e de Santo Antônio de Lisboa, que eu também já mostrei em outro vídeo. Vocês lembram? No ano passado, eu postei aqui um vídeo mostrando as ilhas de ratones, ratones grande e ratones pequeno. Esses voos, esses dois voos que deram origem a esse vídeo, foram feitos aí, do bairro de Sambaqui. Quem não assistiu a esse vídeo, assista. Ele é muito especial, porque ele mostra a fortaleza que nós temos lá na ilha de ratones grande, que fazia parte do triângulo defensivo da ilha de Santa Catarina. Confira lá nas minhas playlists do YouTube, a playlist Fortalezas da Ilha de Santa Catarina. Está lá o vídeo. Mas vamos voltar aqui para Sambaqui. Esse bairro, meus amigos, como eu falei, fica na região da Bahia Norte, aqui de Santa Catarina. É um bairro bastante antigo, é um bairro pequeno e rústico, que é formado basicamente por pescadores, foi formado por pescadores, por maricultores, pessoas que hoje em dia ainda fazem criação de mariscos e outros moluscos. E então, ali nessa região, a pesca é um elemento cultural muito forte. É um elemento que sobrevive até hoje. A pesca, as tradições açorianas, a renda de bilro. É um bairro muito simpático que nos fins de semana reúne muitos turistas e muitos moradores da própria cidade que vem ali almoçar nos restaurantes, assistir ao pôr do sol, porque ali o pôr do sol é muito bonito. A gente vê o sol se pondo lá na Bahia Norte. É muito lindo mesmo. E vem também para curtir a praia, para ir em alguns muitos cafés que tem ali, para conhecer a ponta do Sambaqui, ou para ver a pesca acontecendo, os pescadores trabalhando, ou que vem simplesmente para curtir, passear e ver esse lugar aprazível, esse lugar bonito e simpático que fica aqui em Florianópolis. A praia, propriamente dita, como vocês veem nesse vídeo, é uma praia de águas tranquilas, é uma praia bastante estreita, ela é semelhante àquela praia de Cacupé, que eu mostrei em um dos últimos vídeos aqui do canal. É uma praia que tem aproximadamente 1.100 metros, mais ou menos, ela tem uma faixa de areia bastante estreita e ela, infelizmente, também é normalmente imprópria para banho. A Bahia Norte, aqui da ilha de Santa Catarina, ela infelizmente ainda guarda essa mácula, ela tem um nível de bauneabilidade normalmente desfavorável. Mas, para quem quer ir pegar um sol e conhecer um lugar bonito, Sambaqui é sempre uma boa pedida, uma boa escolha. Um dos grandes atrativos de Sambaqui é você poder ver toda a Bahia Norte e a região continental aqui de Florianópolis. Exemplo do que acontece lá em Cacupé, como nós vimos no último vídeo, aqui de Sambaqui você consegue ter uma excelente visão da beira Mar Norte de Florianópolis, da silhueta das pontes, sobretudo, em especial da ponte Persílio Luz, recém-reformada. Consegue ver também a região continental, o Estreito, o bairro Barreiros e também as regiões de São José e de Biguassu. É possível ver as ilhas de ratones grande e ratones pequeno. Quem é daqui de Florianópolis está acostumado com esse termo Sambaqui, mas você sabe o que ele significa? Os Sambaquis eram extensos depósitos de areia, conchas, cascas de ostras, restos de artefatos e mesmo de esqueletos humanos, que os antigos habitantes aqui do local acumulavam em alguns lugares. Esse nome Sambaqui vem da língua Tupi-Guarani, que significa Samba, significa concha ou ostra, e Ki, ou então Kire, significa dormir, fazer. Ou seja, a junção dessas duas palavras na língua Tupi-Guarani significa cemitério, um lugar onde você deposita restos de seres humanos, restos de animais ou então materiais inutilizados, como eu falei, conchas, areia, cascas e outras coisas também. Os Sambaquis costumam ser sinais da presença humana e é pelo estudo deles que os cientistas, os arqueólogos conseguem descobrir desde quando que as pessoas habitam ali, quais eram os grupos que viviam, enfim, é um campo muito prolífico para pesquisa arqueológica. O Sambaqui, meus amigos, o bairro de Sambaqui é mais um dos lugares mágicos e encantadores aqui da ilha de Santa Catarina, que todo turista, toda pessoa que vem para Florianópolis deveria conhecer. Esse lugar aí onde o vídeo vai terminar, ele é a ponta do Sambaqui, é o finzinho ali do bairro, né? Você chega ali, tem um estacionamento, tem uma praça e você pode andar ali por um gramado, pode conhecer realmente essa ponta que é um lugar bonito, bastante arborizado e bastante visitado por todos. E é na ponta do Sambaqui que termina a viagem de hoje do drone DJI Mavic Pro. E para finalizar, eu aproveito para agradecer a todos aqueles que assistiram o vídeo até aqui e fazer um agradecimento também muito especial àqueles que se inscreveram no canal. Nós recentemente completamos 250 inscritos aqui no canal JG Voando com Drone. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!